Gente, tudo bem? Iniciando mais vídeo aqui pra vocês, gente. Nesse vídeo aqui, eu e Vivi, né, Vivi? Dá um oi aí. Nós vamos lá pra casa da minha irmã, pessoal, e eu vou gravar tudo para vocês. Se vocês gostam desse vídeo, já deixa o like, já se inscreva aqui embaixo, compartilha o meu vídeo pra lá geral. Me sigam lá no Instagram, Sebastião01. Então, pessoal, nós temos a mina agora de moto, que minha irmã mora lá em Mauriti, e eu vou gravar tudo pra vocês. Então, bora lá. Pessoal, Vivi tá aqui, ó, que ele vai ligar a moto, né, pra nós ir, pessoal. E no meio do caminho eu gravo mais para vocês. Então, pessoal, nós já terminamos aqui, ó, com Mauriti, né? Se vocês quiserem que eu gravo um vídeo mostrando como sobrinho, deixa aqui nos comentários, pessoal. E nós terminamos aqui, ó. Quando nós chegar lá no Mauriti, eu gravo mais para vocês, pessoal. Então, pessoal, nós já cheguei mais aqui no Mauriti, ó. E agora eu vou lá pra casa da minha irmã. Quando eu chegar lá, eu gravo mais para vocês. Então, pessoal, já faz um pedacinho que eu já chegar aqui na casa da minha irmã, né? Eu e minha joia, sobrinha e meu irmão. Pessoal, nós fumar ali na rua, comprar um refrigerante. E nós estamos voltando pra casa da minha irmã, né? E quando chegar lá, eu gravo mais para vocês, pessoal. Então, pessoal, nós estamos indo aqui pra entrar no bequim da casa dela, né? Vocês aí dão um oi. E aí, gente? Então, pessoal, nós estamos descendo, né? Quando chegar lá, eu gravo mais para vocês. Então, pessoal, eu e minha sobrinha, nós estamos aqui deitados, pessoal. Nós já cheguei mais aqui na casa da minha irmã, né? Muito bem. E, pessoal, nós só estamos deitados. Se daqui pra marchar, nós for fazer alguma coisa, eu mostro para vocês. Então, pessoal, agora eu vou almoçar, né? Só que minha irmã, dá um oi aí. Oi! E, pessoal, agora eu vou mostrar meu almoço para vocês, pessoal. Pessoal, esse aqui é meu almoço. Depois que eu almoço, eu volto aqui com vocês. Pessoal, Vivi vai beber aqui um ovo. E eu vou mostrar para vocês, pessoal. Olha, pessoal, ele bebeu o ovo todo, hein? Cru, viu? Coragem. É... Só, minha irmã aqui está fazendo um bolo, né? E... Está aqui mexendo as coisas, né? Irmã, diga aí alguma coisa. É que eu estou mexendo lá, uma galhinha e três ovos. Aí, agora, vamos botar 150 ml de leite no copo, de formidinho. Não vai cair nada, não vai cair. Resolvo. ml de leite. Vou deixar aqui. Vamos, então, colocar massa junto com o ovo e a margarina. A irmã toda blogueirinha, pessoal. Dar uma mexidinha. Para a massa penetrar na margarina e no ovo. Aí, no que eu vou colocar na massa, a margarina com o ovo vai ficar um pouco duro. Aí, eu vou pegar o leite para ir reservado. É para mim ir dando o ponto da massa. Olha, pessoal, vocês quiserem contratar ela para fazer bolo, né? no Instagram, né? No Instagram, né? Você baixou 01. Toda blogueira. Então, pessoal, olha. A massa ficou assim, ó. E agora, nós vamos colocar na forma, né? Pessoal, está colocando aqui na forma já. Pessoal, depois, quando o bolo estiver feito, eu mostro mais para vocês do bolo. Pessoal, olha. O bolo ficou assim, ó. E agora, nós vamos cortar, né? Não ficou muito grande, mas, enfim. Então, pessoal, eu já cheguei aqui em casa. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like. Se inscreva aqui embaixo. Conforta o meu vídeo para geral, gente. Me sigam lá no Instagram. Sebaixão01. Então, pessoal, como eu disse para vocês, né? Eu estava pensando em fazer uma série contando algumas histórias de terror, né? Que eu vou pedir aos meus inscritos. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vocês começam a me seguir. Que lá vocês vão me mandar algumas histórias de terror que eu irei contar. E esse foi o vídeo.